Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Objetivos, reconhecer a importância do contoral para o povo africano, diferenciar as partes principais e secundárias de um texto. Paulo, nosso intérprete, tudo joia? Vamos trabalhar com conto? Então, em nossa cultura, qual a importância da palavra? Você acha que a palavra tem mais importância que a escrita? Como que é essa questão para você? O que tem maior valor? Então, a escrita ou a fala? O que você depreende disso? Qual a sua opinião? O que você já observou? O texto está no geledes.org, contos populares moçambicanos, sempre conferindo a referência, porque no nosso combate as fake news. O homem chamado Namara Sota. Começa assim o conto. Havia um homem que se chamava Namara Sota. Era pobre e andava sempre vestido com farrados. Um dia foi ao cá. Ao chegar ao mato, encontrou uma empala morta. Quando se preparava para assar a carne do animal, apareceu-lhe um passarinho que lhe disse Namara Sota. Namara Sota não se deve comer essa carne. Continue até mais adiante, que o que é bom está lá. Então, na iconografia aqui, a empala, né? Para quem não lembra como é. O homem deixou a carne e continuou a caminhar. Um pouco mais adiante, encontrou uma gazela morta. Tentava novamente assar a carne quando surgiu um outro passarinho que lhe disse Namara Sota não se deve comer essa carne. Vai sempre andando que encontrarás coisa melhor que isso. Ele obedeceu e continuou a andar. Até que viu uma casa junto ao caminho. A atividade 1, especialmente, tem A, B e C de propostas de trabalho. Vamos analisar cada uma delas. Na letra A, percebe-se que o enredo ilustra a expressão que existe para que os homens adultos encontrem uma companheira e constituam um matrimônio. Levante hipóteses. Quem Namara Sota representa? Quem que Namara Sota representa? B, e os passarinhos, por sua vez, o que eles simbolizam? C, os passarinhos, aconselhando o protagonista durante todo o caminho, evitam que ele se envolva com romances passageiros ou proibidos. Como isso está metaforizado no conto livro? Três proposições, você analisa, conversa com os colegas, faz aí, que eu te aguardo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Na letra A, quais as hipóteses? Quem na mara solta representa? Então, a representação aqui é de um homem solteiro. Na letra B, os passarinhos, né? E os passarinhos sempre diziam, não se deve comer essa carne, vai sempre andando que encontrará a coisa melhor. Então, quem esses pássaros representam? Os pássaros simbolizam a sabedoria dos antepassados, né? E na letra C, os passarinhos que aconselharam o protagonista durante todo o caminho evitam que ele se envolva em romances passageiros ou proibidos. Como isso está metaforizado no conto lido, né? Pelos animais mortos que encontram, né? Porque sempre, ó, ele está se preparando para comer a carne, para assar e são, ó, da primeira vez, qual era o animal? Uma empala. Dá a segunda vez, uma gazela. E sempre seguindo o conselho, então, ele troca. Então, essa é a metáfora. Conto. Parou e uma mulher que estava junto da casa chamou-o. Mas ele teve medo de se aproximar, pois estava muito esfarrapado. Chega aqui, insistiu a mulher. Na mara solta, aproximou-se então. Entra, disse ela. Ele não queria entrar, porque era pobre. Mas a mulher insistiu e na mara solta entrou. Finalmente. Vai te lavar e veste essas roupas, disse a mulher. E ele lavou-se e vestiu as calças novas. Em seguida, a mulher declarou. A partir deste momento, esta casa é tua. Tu és o meu marido e passas a ser tu a mandar. E na mara solta ficou, deixando de ser pobre. Um certo dia, havia uma festa a que tinham de ir. Antes de partirem para a festa, a mulher disse a na mara solta. Na festa que vamos, quando dançares, não deverá virar-te para trás. Na mara solta, concordou e lá foram os dois. Na festa, bebeu muita cerveja, de farinha de mandioca e embriagou-se. Começou a dançar ao ritmo do batuque. A certa altura, a música tornou-se tão animada que ele acabou por se virar. E no momento em que se virou, ficou como estava antes de chegar à casa da mulher. Pobre e esfarrapado. Temos agora a atividade dois. E a proposta de atividade é, em relação à ideia principal do texto, como o povo de Moçambique idealizava ser um homem bem vestido. Qual era essa idealização? E mais, um homem esfarrapado e pobre, né? Como que era isso? Faz aí, que eu volto a seguir. Acabaritar contigo. Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Voltei a gabaritar contigo a questão 2. Então, em relação à ideia principal do texto, como o povo de Moçambique idealizava ser um homem bem vestido e um homem esfarrapado e pobre. Então, a tradição africana, especificamente a tradição moçambicana, que é transmitida oralmente, ensina que um homem, para ser respeitado, deve ter mulher, lar e filhos. E, nessa mesma tradição, explica que o homem que não tem nada disso, como ele é? Esfarrapado e pobre. Marcado externamente pelas vestes e não respeitado na sociedade, por não ter constituído uma família. Estamos analisando um conto. Vamos recordar agora as características do conto, já que é um gênero que estudamos várias vezes ao longo da nossa formação. Veja, o conto é uma narrativa o quê? Curta, né? Mais profunda. Também é um texto de que tipo? Ficcional. Apresenta que tipo de narrador? Narrador em primeira ou terceira pessoa. Tem a presença de muitos personagens? Não, de poucos, até porque não dá tempo para tanto. Apresenta enredo? De que maneira? Com situação inicial, desenvolvimento, com clímax e desfecho. Continuando o nosso estudo de contos, nós vamos ver agora quais são, então, os elementos do conto. Primeiro elemento é o espaço. O segundo, o tempo. Em relação ao espaço, o que podemos ver, né? Podemos perceber que o espaço é onde se desenvolve a narrativa. E pelo fato do conto ser uma narrativa breve, o que a gente percebe? Que não é possível se falar de espaços variados, de espaços diferentes. O tempo em que a história acontece, ele pode ser de duas maneiras. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Quando que um tempo é cronológico? Quando ele está ali com dias, horas, uma sequência temporal. E quando que ele é um tempo psicológico? Psicológico. Quando acontece na sequência da imaginação, na memória, nas reminiscências, tá? Chegamos à parte principal. A hora do debate. Por que a hora do debate? É o momento de você conversar com o colega, de você trocar informações sobre o que estamos estudando. Então, aqui eu proponho o seguinte. Discuta com seus colegas em relação a quê? A mensagem do texto. Que lições se podem tirar do conselho não seguido pelo homem na cultura africana? Na cultura moçambicana. Então, eu quero que você converse e a seguir faça o quê? Produza um parágrafo argumentativo expondo a conclusão do grupo. Compartilhe com seus colegas e seu professor. Faz aí, que eu já volto. Música 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 Voltei. Música 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 ou seja, através da fala, é passada de geração em geração através dos contos. Então, eles vão contando os causos, os episódios, e este conto ensina que seguir conselhos, regras, normas, significa não se prejudicar. Então, enquanto ele seguiu os conselhos dos pássaros, ele foi prosperando. O único conselho que ele não segue, que é o da esposa, o que aconteceu? Caiu em desgraça. Também percebemos que, ao mesmo tempo, ter respeito pelos ensinamentos e perpetuá-los na prática via tradição oral. Então, conforme eu questionei no início da aula, o que é mais importante? A oralidade ou a escrita? Em algumas culturas, é através da cultura oral que se passam os ensinamentos, se passam muitos saberes, muitos aprendizados. Chegamos ao desafio. Gosta de desafio? Então, vamos ver aqui. Que tal você criar um Padlet sobre o significado de uma determinada palavra em outros idiomas? Então, você acessa o ptbrpadle.com, para você criar o Padlet. E eu te coloco um exemplo aqui. Vamos ler? O poder da palavra garante e preserva ensinamentos, uma vez que possui uma energia vital. Então, pegamos a palavra energia. Energia que possui diferentes denominações para as diversas civilizações. Então, energia, por exemplo, para os bantos, essa energia é âmba. E já para o povo africano, o povo yorubá, a energia é o axé. Então, eu quero agora que você, com base nesse meu exemplo, escolha uma palavra bem significativa. Por exemplo, a palavra saudades. Será que saudades existem em italiano, existem em alemão, existem em que? Como eu falo da saudade em outros idiomas? Será que tem uma especificação? Então, você vai fazer isso na questão desafio e montar o seu pé. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um conto africano. Lembrando que o conto tem ensinamentos, né? E tem toda uma questão metalinguística. No caso, com metáforas, né? A tradição oral, passada de pai para filho, com os ensinamentos. Analisamos, então, a importância do conto oral para o povo africano. Então, para eles é uma cultura o quê? Própria de Moçambique. Eles vão passando o conto oralmente. Hoje, debatemos sobre as temáticas trazidas pelo conto. Então, a temática de como é um homem solteiro, como é um homem casado, como se deve seguir ou não as regras. E refletindo sobre a visão de mundo que temos. Neste O Que Aprendemos, você teve um contato maior com a literatura africana. Especificamente, um conto de Moçambique. Neste vídeo, falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.